A transformação do carvão gaúcho em gás está a um passo de ser concretizada. É que foi assinado um memorando de entendimento entre o Estado, a empresa norte-americana SS, Synthesis Energy Systems e sua representante no Brasil, a Vantec Sociedade Anônima. O documento formaliza a realização de um estudo de viabilidade técnica, econômico-financeira e ambiental, voltado à implantação de uma usina de gasificação de carvão no município de Candiota. Na verdade, esse desenvolvimento a gente está há alguns anos manejando, trabalhando, que combinou hoje na senatura desses memorandos de entendimento entre o governo do Estado, a Vantec e a SS, que é a empresa americana, que tem tecnologia de gasificação dos carvões. Nossa expectativa é regaçar as mangas e começar imediatamente o trabalho. A gente tem um vasto caminho a percorrer que a gente pretende encurtá-lo ao máximo. O secretário do Desenvolvimento e Promoção do Investimento, Mauro Kenijinic, disse que a intenção do Estado é a de criar alternativas sustentáveis para o uso das reservas de carvão do Rio Grande do Sul. Nós temos essa riqueza fabulosa que é o carvão, que por motivos principalmente ambientais, até agora não foi explorado. Foi muito bom isso, porque não existiam tecnologias para explorar o carvão sem poluição. Então, nós só temos a comemorar. Estamos muito felizes. Achamos que isso aqui é um passo enorme que o governo do Estado está dando na área do desenvolvimento.